Olá galera, aqui é a Chesk e estamos aqui em mais um episódio da Missão Marte. Estou aqui com o meu parceiro voador. Oi. Está voando aqui em cima da minha cabeça. E hoje, galera, nós vamos continuar aqui ensinando vocês a fazer os itens do Galacticraft, galera. Então, para a gente poder viajar, usar o nosso lindo foguete que a gente vai construir depois, a gente precisa de combustível, galera. E a gente vai precisar então aí do combustível para poder abastecer os nossos foguetes. Para começo de conversa, a gente precisa de petróleo, galera. Então, a gente vai mostrar para vocês como coletar o petróleo e a gente precisa refinar esse petróleo. Então, a gente já vai construir aqui todos os itens que a gente vai precisar para fazer essas paradinhas todas. E vamos embora. A gente vai construir primeiro aqui, galera, a refinaria, tá? Que é o item mais complexo, digamos assim. Deixa eu olhar aqui. Galacticraft está aqui, refinaria. A gente precisa desses canisters. Os canisters se constroem assim. Ao longo dos itens do Galacticraft, a gente vai ter vários canisters. Tem o Team Canister, tem o Cooper Canister, tem o Bronze Canister. Só que eles sempre estão nesse mesmo formato aqui. Então, tá. Tu já fez o canister, né? Já, calma aí, vou jogar tudo para ser o que eu fiz. Tá, peraí. Deixar no sistema que aí eu carrego com... Tá, a gente precisa também aqui de uma fornalha, dois Compressed Steel, que eu já mostrei como é que a gente faz esses placas, né, compressadas no episódio passado. E precisamos de duas Stones, galera. Então, vamos jogar aqui para o sistema. Já temos todos os itens e vamos construir a refinaria. A refinaria eu vou colocar aqui. A gente puxou, galera, um fio aqui desde essa parte de trás até aqui para estar alimentando de energia a nossa refinaria. Aí a gente vai ter que... Ah, não. Peraí. Eu vou ter que botar... Então, galera, eu analisei aqui a entrada de energia da refinaria é por cima. Então, a gente mudou um pouquinho aqui. Vou botar aqui a refinaria. Beleza. Porque a gente vai precisar dessas duas saídas e entradas aqui laterais para fazer o que a gente vai precisar fazer depois. Então, tá. Temos a refinaria aí, que é o principal. E agora, para poder coletar o petróleo, a gente vai precisar disso aqui, ó. Do Portable Oil Extrator e do Liquid Canister, que é para guardar o óleo, para a gente poder carregar ele para cá. Da onde está a nossa fonte de petróleo. Então, vamos fazer aqui o Portable Oil Extractor, que a gente precisa de Compressed Set Steel, Compressed Bronze e uma Redstone. Então, os Compressed Set aqui, eu já ensinei para vocês como é que fazem no episódio passado, como eu já disse. Então, vocês confiram lá o vídeo. Beleza. Então, dois aqui. Toma o teu. E a gente vai fazer aqui alguns Liquid Canister que a gente vai buscar lá o petróleo para poder estar refinando ele. Então, aqui, ó. Precisa do Team Canister, que eu falei para vocês. Ele faz do mesmo jeito lá que o Cooper Canister, Compressed Steel e Vidro e Compressed Team. Beleza. Eu vou fazer... Eu já tirei dois. Eu tenho três e você tem três agora. Tá. Beleza. A gente já tinha feito cinco e agora eu fiz mais um. E é isso aí, galera. Então, nós vamos lá buscar o petróleo e depois eu mostro como é que a gente vai fazer aqui nossa... E, na verdade, a nossa refinaria não vai ser só aquela máquina refinaria. A gente realmente vai fazer aqui uma refinaria aqui meio que automática. Vamos dormir? Tá. Vindo lá no meu quartinho. Tá. O Castelli vai dormir no cogumelo dele. Aê, galera. Então, olha aqui. Vocês... Tá super bem iluminado esse local. É, né? Tá faltando luz aqui. Tá? Posso? Ai, blaguei. Impossível isso. Então, galera. Aqui nós temos três poços aqui de petróleo. Então, nós vamos usar aqui esse Portable Oil Tanker. Para de estar... Deixa eu botar os outros tanques aqui pra vocês verem que vai enchendo. Beleza. Enchi tudo. Ah, tem que ser lá... Tem que ser na fonte, né? No meio. Tô conseguindo. Ah, agora encheu. Agora encheu. Avinil. Deu. Tá enchendo. Tá enchendo, tá enchendo. Encheu dois. Tem que ser bem no meio de onde sai o petróleo mesmo. Ó, tem que ser mais pra cima. Meio pra cima aqui. Ó, tá enchendo o outro. Vocês tão vendo ali na barrinha, galera? Enchendo. Tô nadando no petróleo. Tô rica. Sou... Um... Um cara que eles do Catar lá. Como é que chama? Ahn... Lá da Arábia Saudita? Os... Então tá, galera. Ahn... Deixa... Dei... Ó, encheu aqui os três. Ó, e o Castelo encheu três. E a gente vai voltar lá pra base. E eu não sei onde é que é a droga da saída. Vou mostrar pra você o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai usar aqui algumas coisas de outros mods. Para estar facilitando aqui nossa vida. É... Quanto ao refinamento do nosso petróleo. Então eu vou usar, galera. Esses tanques aqui, ó. Do Open Blocks. Isso aqui não é vidro. São tanques. É... E é bem fácil de fazer esses tanques. Então, galera. Como eu tava dizendo pra vocês. A gente vai precisar fazer esse tanque aqui do Open Blocks. E eu tô lagada. Mas beleza. E esse tanque se faz assim. Com Obsidian. E com Glass Pain. Bem tranquilo de fazer. E a gente vai precisar também. De Fluid Duct. O Fluid Duct é um... Um pipe, né. Um cano de fluidos do Thermal Expansion. Então, o Fluid Duct. É um pouquinho mais complicado de fazer. Fluid Duct. É... A gente precisa desse Hardener Glass. E de Cooper. O Hardener Glass a gente precisa da máquina Induction Smelter. A gente coloca oito Obsidian Dust. Que é só botar o Obsidian no Pulverizer. E um Lead. E aí a gente gera dois Hardener Glass. Com dois Hardener Glass. Dá pra fazer... Seis... Dá pra fazer 12 Fluid Duct no caso. Tá? Então é isso. A gente vai precisar disso aqui. E a gente vai fazer uma parada bem maneiras. Aqui. Vou colocar aqui desse lado. Que eu acho, galera. Se não me engano que é o lado preto. É o lado que entra o petróleo. Então vai ficar aqui desse lado. Eu vou botar só dois por enquanto. Deixa eu sim. Aqui, ó. Esse fio do Oil Cannister. Eu consigo despejar ele aqui dentro desse tanque, galera. Ó. Sente só. Ah, Leg. Beleza. A gente vai esvaziar então aqui. Bom, vocês veem que não encheu quase nada os seis galões. Então, provavelmente, a gente tem que pegar bem mais petróleo ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse Fluid Duct. Saindo do tanque. Esse tanque é bem interessante. Porque se eu acrescentar mais um bloco do tanque aqui. O líquido vai se espalhando conforme o tamanho do tanque. Desculpa pelo lag, galera. Mas não sei porque começou a dar um lag frenético agora. É. Beleza. Vamos testar aqui. Ver se é esse lado que entra mesmo. Eu vou botar uma alavanca aqui. Vou abrir aqui. A gente tem que abrir o Fluid Duct. Com a chavezinha. Ó. Ele ficou essa setinha vermelha. E a gente liga. E é isso mesmo, ó. Está indo o nosso petróleo. Está entrando na nossa refinaria, galera. Já tem energia. Então, no momento que a gente quiser refinar aqui, já vai refinar. Está refinando. Ele demora um pouquinho esse processo. Bom. Aí, a gente, para tirar a gasolina daqui, que vai encher. A gente usa os próprios liquid canisters que coloca aqui. Ou a gente vai fazer o que eu vou fazer. Que é passar para outro tanque. Então, aqui, eu vou usar novamente o Fluid Duct. Leg. Colocar uma alavanca. Vou colocar aqui. Fica mais bonitinho. Vou abrir o Fluid Duct. E ligar a alavanca. Vocês vão ver que está passando aqui o combustível. Já tem 190, 194 ali de combustível. Então, é isso. Basicamente, é isso, galera. Nossa aqui é refinaria. A gente vai trazer o petróleo. Despejar no tanque. A nossa refinaria está com energia aqui constante. Não, né. Não abaixa aqui. Porque ela está sempre repondo a energia. Por causa da nossa célula de energia. Ali. Ah, aqui tem a... Aqui atrás. Aqui vocês lembram, né. É isso aí. Então, só que vocês viram que a gente vai ter que buscar várias vezes petróleo. Talvez a gente faça mais um desses liquid canister para ficar mais fácil. Eu acho que seria legal se eu pudesse dar uma sugestão para os donos do mod, né. De fazer um treco maior que desse para pôr o petróleo. Uma opção maior de... Aqui já vai dar. Só não é... Acho que na hora que nós colocamos os seis canisters aqui, encheu oito mil. Só não vai ficar mais seis. E colocar aqui que vai encher esse daqui todo o tanque. É, ele demora para que é final. Vocês veem que ainda está metade aqui do óleo que tinha entrado. Ainda está refinando. Então, vai... Acho que vai dar bem para a gente ir para... Para a Lua. E depois... E para ir e voltar na Lua. E depois vai precisar de mais um pouco para poder ir para Marte, claro. Mas aí é outros problemas que a gente vai explicar para vocês mais para frente. Aí o que vai acontecer? Isso aqui é o básico da nossa refinaria. O que vai acontecer depois? Aí a gente vai precisar passar o combustível para o foguete. Para abastecer o foguete, a gente precisa do full loader, galera. Como vão ser duas maquinas, duas naves, a gente vai precisar de dois foguete. Mas acho que não vai precisar de dois. Então vamos fazer. É, pode usar um. E quando acabar encher uma, já toca para a outra. É, só que igual vai precisar de dois, porque tem que levar um para a Lua depois. Então já vou fazer dois. Full loader. Então a gente precisa do basic wafer, dois compressed aluminium, um tin canister e compressed steel. Tudo isso aqui, já mostrei para vocês como é que faz. Cadê as coisas? Não botasse no... Ah não, eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Cadê o tin canister? Eu joguei tudo aí? Tá com... Então já acabou. Vou fazer mais aqui, tin canister, galera. Vocês veem que a gente tem pouco tin aqui. Ahá, pouco. Nossa, passou um carro tocando funk. Que eu acho que eu acho. Tá. Full loader. Dois full loader. Eu já vou fazer dois aqui, que já fica suça. Tá. Bom, full loader. Por enquanto eu não vou colocar, mas ele vai ficar aqui em cima, porque ele tem que ficar do lado do... Da nave. Da nave. Então ele vai ficar bem aqui nessa posição. E aí o que é que eu vou fazer, galera? O full loader, ele tem uma entrada também de... Eu vou colocar aqui. Acho que é assim. Bom, aqui vai ter que entrar energia, né, galera? Então a gente vai ter que puxar o cabo aqui. Vai ficar meio feio. Mas beleza, vai ter que ser assim. E aqui, pelo esse lado amarelo, é onde vai entrar a gasolina. Então aqui eu vou quebrar. E eu vou fazer o seguinte. Vai sair... Um... Foi duct. Daqui. Eu não vou terminar de fazer aqui, mas vocês já entenderam a ideia, galera. Então automaticamente aqui, apenas no ligar e desligar de uma alavanca. Que aí se eu desligar aqui, para de passar combustível, né? Então vai ter outra alavanca aqui. Então apenas no desligar e ligar da alavanca, a gente vai estar transferindo combustível para o full loader. Então vai ter um full loader fixo aqui, porque a gente vai abastecer os dois foguetes, coisa e tal. Isso aqui é opcional, né? Também poderia pegar e encher aqui de novo os canisters e botar direto lá os combustíveis. Mas é isso aí. Eu quis fazer assim porque eu acho legal fazer automático e também estar usando os outros mods em conjunto com o Galacticraft. Eu acho que fica bem interessante. Claro que lá para a lua a gente vai levar nos canisters mesmo e fazer da forma mais simples. Mas pelo menos a gente já tira o combustível direto aqui do tanque. Que já vai estar refinado. E tudo bem simples, rápido e tranquilo. Você vê que demora aqui para refinar, nossa. Ainda está refinando. Os seis coisinhas que a gente encontrou. Estou trazendo mais seis. Ainda tem, acho que é recém passou da metade ainda. Então esses dois tanques aqui é meio que suficiente, mas eu tenho mais dois aqui caso precise colocar. E coloco. Esse aqui nem precisava ser dois. Um já era suficiente. Porque ele tem um espaço de armazenamento aqui interno da refinaria. Bom galera, mas é para esse episódio e era isso então. Que a gente queria mostrar para vocês aí como é que a gente ia fazer para refinar aí o nosso petróleo, combustível e deixar ele pronto para ser utilizado. Caso tenha ficado alguma dúvida, não esqueça de deixar aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de alguma coisa que você acha que pode ser melhor de estar fazendo, deixe sua sugestão nos comentários. E é isso aí. Se gostou, deixe seu like, seu favorito. Tchau Castelli. Tchau. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí